Olá galera, Rafa que fazendo, mais um episódio da nossa saga de Batman Arkham Origins E galera, vocês viram, o último episódio foi da hora, meu irmão, foi muito louco O Bane, né mano, o Bane, a gente fez o Bane falar um pouco Eu não vou conseguir abrir a porta, é isso mesmo, é pra lá A gente fez o Bane falar, né mano, até ele perder a memória Foi muito difícil, cara, por sinal, mas conseguimos, né Já deu merda de novo, né cara Já deu merda Tá, provavelmente eu vou ter que descer aqui, né Só é Tem uma pessoa ali Ah é, o cara, né, o Joseph, no episódio passado falou que ele tomou um tiro, né mano, vamos ver Puta merda, ainda bem Oh caraca Errei Errei o movimento Agora acertei Nem sei por que que o meu, por que que tá acontecendo tanto barulho assim Sei lá Tá bom, é pra esse lado aqui, né Só é Bom, beleza mano, vamos embora então, né Vamos atrás do Coringa Tá, mas peraí Não, não dá Achei que daria pra passar, mas não dá Ah, e acesso a câmera de execução Fechado Tá, falou que ele foi pra capela, né Então só pode ser aqui, ó Ah, ele tá ali Tá Tá Ah, consegui Mas, mas que Ah, mas que noivo Acabou de mar E já quer mais, é? O bem nega está vivo Cala a boca Cala a boca Nossa Só que não consegue enviar isso Essa cabeça dura Nós dois existimos Por causa deles Desista Você perdeu Ai Nossa Eliminar Eliminar Elimina 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 Nossa Ó, vamos devagar 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 Rápido, rápido, rápido. Nossa. Caraca, mano. Eu bati tanto nele agora. Por isso que você faz isso, não é? Você gosta da sensação. É disso que você precisa. Ana. Ana, Batman. Me bate até sua mão doer. Ah, mas não para. Você sabe que só tem um jeito de me deter. Nossa, nossa. Que loucura, mano. Qualquer um dos meus homens o mataria. Esta cidade merece mais que isso. Sabe, minha filha acha que você é um herói. Mesmo assim eu tenho que te prender. Gordo, responda. Onde você está? Estou na capela. Pegamos o Coringa. Desgraçado. Você pegou ele? Como você fez isso? Eu tive uma ajuda. Safadinho você, né? Fico me perguntando. Por que eu não o prendi? E agora eu sei que, na verdade, eu deixei ele ir por sua causa. Porque você acredita nele. Eu não sei. Estou no comando de uma delegacia cheia de corruptos. E não posso mudá-los. Assim como não posso mudar esta... Esta maldita cidade. Ou pelo menos, era assim que eu pensava. Acabou já? Parou o coração dele. Engraçado. Eu lembro que o começo do Arca Asylum era nessa pegada, né? Não, mas se bem que eu que estava levando ele, né? Fui eu que levei ele no bate-carro, né? Ainda nem bate-carro tem. Talvez eu possa dar a eles alguma coisa em que acreditem. Talvez ele possa dar a eles algo em que acreditem. Acabou a jornada? É só isso? Agora fazer as secundárias? É. Nossa, mentira. Juro que, para mim, o jogo está longe de acabar, né, mano? Mas, 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 mas... Bom, galera. Juro que eu não sabia desse final assim, não. Muito cedo um final, né, cara? Não sei se eu vou trazer mais alguma coisa de Batman, Arca Origins para o canal. Provavelmente sim. Não sei ainda, né, cara? Porque vai depender das missões que ainda faltam fazer. Eu sei que tem mais dos assassinos para estar prendendo, né, cara? Tem os bagulhos do, do pinguim que eu quero fazer e outras coisas mais. Só que eu não sei se vai valer a pena trazer vídeos disso, né, mano? Talvez esse realmente seja o último episódio de Batman Arca Origins aqui no canal. Porque, eu juro, eu não sei, cara. Para mim, tem 30% só de jogo completo, cara. É pouquíssimo, né, para uma história. Realmente eu não sei o que dizer. Mas, bom. Se for o último episódio, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, realmente, não se esqueça, né, deixa o like, comente, compartilhe, coloque seus vídeos favoritos também. Se inscreva no canal se você não é inscrito para ter mais Batman e tudo o que vai rolar. Porque eu pretendo trazer o Arca Knight, né, quando eu conseguir comprá-lo também. E trazer direto aqui para o canal para continuar a saga do Batman. Mas, se tiver vídeos, será vídeos extras. Não vai ser mais da saga, né? Vai ser só vídeo extra, porque a saga está acabando. Então é isso aí. Um grande abraço. Fui! Achei que você ia aparecer. Cedo ou tarde. E o que acontece se eu não assinar? Você apodrece aqui ou trabalha para mim? A noite foi longa, Alfred. O que não vai descansar? Nem penso nisso, senhor. Não até que o senhor retorne em segurança. Bem, se você tem certeza, ainda tenho algumas pontas soltas aqui. E vou precisar de uma ajuda. Pode contar comigo. E quando o senhor voltar, poderemos enfim comer aquele jantar que estou mantendo aquecido no café da manhã. E quando o senhor voltar, poderemos enfim comer aquele jantar que estou mantendo aquecido no café da manhã. E quando o senhor voltar, poderemos enfim comer aquele jantar que está mantendo aquecido no café da manhã.